E quem é que acha que vai fazer? E agora? Não veja a cara, pão! Não veja a cara! Vamos a fora! Aaaaah! Ai, eu acho que vai ser mais cruzada! Ai, eu escuro! O que é que eu sou problema desse ato? Porque esse não é meu! Agora, perna para cima! Não vai ser para mim! Aaaaaah! Ai, que sorriso mesmo! Ai, que sorriso mesmo! Ai, que sorriso mesmo! Olha, é capaz de ser a minha melhor! Tá! Muita! Vamos embora! Daqui não sai! Aaaaah! Não sai! Não sai assim! Mais ou menos! Deixe! Aaaaah! 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 Aaaaah!